Vem, hoje aqui no baile, eu vou me dar bem Vem, hoje aqui no baile, eu vou me dar bem Bunda vai e bunda vem, vem, bunda vai e vem Vem com o Bruno da Baixada, menina tossida bem Vem, menina tossida bem, menina tossida bem Bunda vai e bunda vem, vem, bunda vai e vem Vem com o Bruno da Baixada, menina tossida bem Vem com o Bruno da Baixada, menina, tu se dá bem Hoje aqui no baile, eu vou me dar bem Hoje aqui no baile, eu vou me dar bem Bunda vai, bunda vem, bunda vai e vem Bunda vai, bunda vem, bunda vai e vem Hoje aqui no baile, eu vou me dar bem Hoje aqui no baile, eu vou me dar bem Bunda vai, bunda vem, bunda vai e vem Vem com o Bruno da Baixada, menina, tu se dá bem Bunda vai, bunda vem, bunda vai e vem Vem com o Bruno da Baixada, menina, tu se dá bem Vem com o Bruno da Baixada, menina, tu se dá bem Hoje aqui no baile, eu vou me dar bem Hoje aqui no baile, eu vou me dar bem Bunda vai, bunda vem, bunda vai e vem Bunda vai, bunda vem, bunda vai e vem Vem, 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 vem Vem!